Eis a luz de Cristo, temos graças a Deus. Eis a luz de Cristo, temos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Temos graças a Deus. Música O Senhor esteja convosco. Ele estará no meio de nós. Os corações para o alto. A Deus deixou em nossa voz. Música Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. O esplendor desta noite, que viu vencer o Cordeiro. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. No esplendor desta noite, que viu ressurgir Jesus. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Noite mil vezes feliz, aniquilou-se a maldade, as algemas se quebraram, despontou a liberdade. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Noite mil vezes feliz, o opressor foi despojado, os pobres enriquecidos, o céu e a terra irmanados. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Noite mil vezes feliz, ensino de virgenceira. Nova esperança se acende no seio da Tua igreja. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. Bendito seja Cristo, Senhor, que é do Pai imortal, esplendor. O Pai imortal esplendor Bendito seja Cristo Senhor Que é o Pai imortal esplendor